Hello, Pororo! A casa do Harry sumiu! Versão brasileira, Alex! Ed está a caminho da casa de Pobby. Pobby, vim te devolver seu álbum de fotos. Não tem ninguém em casa. Ed decidiu esperar até seus amigos voltarem. Estou tão entediado. Tem uma bola aqui. Muito bem. O Ed quebrou a casa do Harry. A casa do Harry. O que eu vou fazer? Olha o que você fez! Ed! Eu vou levar pra casa e consertar antes que o Harry volte. Não tem ninguém por perto? Não. Eu tenho que sair rápido. Se eu consertar rápido, o Harry não vai saber. Ah, a casa do Harry! Isso é ruim. Agora é pior ainda. Eu tenho que ser muito mais rápido. Ah? Ed esqueceu um pedaço. Como eu vou arrumar tudo isso? Ed! Oi, pessoal! Ei! A gente ia ir brincar no parquinho. Crã-crã! É mesmo? É, mas eu acho que eu não posso ir agora, tá bom? Por que não? Ah! Eu tô construindo uma coisa. O que tá construindo? Posso ver? Ah! Ah! Não, não pode! Agora eu quero ver mais ainda! Ah! Nós deveríamos estar brincando agora. Vamos, vamos! Eu achei que você tava construindo alguma coisa. Eu posso construir depois. Oi, pessoal! Olá! Aconteceu uma coisa muito ruim. O que foi? A casa do Harry sumiu. A casa dele! O quê? Todos sabem agora. Vamos todos à casa do Bob dar uma olhada. É! Vamos lá! Você não vê, hein, Ed? Sim, sim! Eu já vou! Meu Deus! Viram? Eu falei pra vocês. Onde isso pode ter ido parar? Olhem ali! O que será que é isso? Eu acho que é um pedaço do meu teto. Sério? Sim, deve ser isso! Eu acho que já sei o que aconteceu aqui. Alguém estava aqui brincando com essa bola. E aí, bateu na casa do Harry. Ficaram com medo de serem pecos, então esconderam a casa do Harry em algum lugar. O Pororô é muito esperto. Então, quem você acha que foi, Pororô? Ah, o culpado? É o Bob. Eu? Por que é sua a bola de basquete, Bob? Por quê? Mas não fui eu! É mesmo! O Bob estava pescando comigo no lago esse tempo todo. Sério? Eu pensei que eu ia me pegar com certeza. Isso não estava aqui. Isso? Eu deixei isso pra você há um tempo. Você entrou na nossa casa quando nós não estávamos? Eu? Não fui eu! Eu só deixei os sanduíches e fui embora. O álbum de fotos! Isso é verdade? Ed esconde o álbum de fotos que ele devolveu mais cedo. Eu juro que não fui eu! Harry, só porque alguém entrou na nossa casa não quer dizer que tenha feito isso. Isso mesmo, eu concordo. É, acho que sim. Os amigos decidiram procurar fora da casa. Como ele pôde pensar que fui eu? Isso é! Ei, pessoal, venham aqui! Não parecem pegadas da Patty? Parecem? Fechamos. Ah, são minhas pegadas! Talvez tenha sido a Patty que levou à casa do Harry. Eu? Pegadas! São minhas pegadas! Eu tenho que me livrar das pegadas! Ed caiu de propósito para se livrar de suas pegadas. Ed! Eu caí! Bom, certo. Enfim, Ed, você pegou a minha casa? Não fui eu! Tem muitas outras pegadas também. Eu não acho que podemos saber quem foi pelas pegadas. O Bob tem razão. Ei, pessoal, está ficando tarde. Vamos continuar procurando amanhã. É uma boa ideia. Vejo vocês amanhã, pessoal! Até amanhã! Depois de chegar em casa, Ed trabalhou duro para consertar a casa de Harry. Acabei! Agora só tenho que devolver isso. Bob e Harry devem estar dormindo agora. É a Patty! O que a Patty está fazendo aqui a essa hora? Bobby! Harry! O que está fazendo aqui, Patty? Eu queria dar isso ao Harry. O que é isso? É isso! O seu cobertor sumiu também, né? Então eu fiz um cobertor para você. Você é tão sortudo. Obrigado. Mas... Patty! O que foi? Você não gostou? Você fez isso porque se sentiu mal por quebrar a minha casa, Betty? Olha, eu fiz porque eu fiquei preocupada. Eu vou para casa. Patty! O Harry é impossível. Ed se sente mal porque seus amigos estão levando a culpa pelo que ele fez. Mas uma manhã chegou. Me desculpe, Harry. Eu não queria... Não! Ed! Oi, Patty. Entre. Ela vai vir. Olá! O que te traz aqui? Harry acha que eu quebrei a casa dele. Então eu mesma vou encontrar a casa do Harry. Você mesma? É por isso que eu estou aqui, para pedir emprestadas com a lupa. Lupa! Você vai encontrar dentro desta caixa. Tá bom. Ah, não! Eu achei! Puxa vida, o que é isso? Minha nossa, é incrível! Onde? Não estou vendo nada. Olha ali, bem ali para trás, olha. Uau! Ed, eu não estou vendo nada mesmo. Meus olhos estão me enganando. Vamos logo procurar a casa do Harry. Vamos logo, vem. Eu te ajudo. Pororo achou algo importante? Crong! Tudo bem, Crong. Vamos, Ed. Tá. Ai. Ah, isso é... Costumava ficar na minha porta. O Pororo disse que encontrou. Onde você achou isso? Eu achei perto da minha casa. Eu devo ter derrubado quando eu caí. Talvez o Pororo tenha derrubado quando estava levando a casa do Harry. Não fui eu. Então o que isso estava fazendo perto da sua casa, Pororo? Harry! Não fui eu mesmo. Pode ter sido o Krong. Ele mora comigo. Não fui eu também. Ah, é? As pegadas na frente da casa do Bob eram da Betty. O quê? Tem certeza que não foi você? Eu tenho. Então foi o Pororo? Nem pensar. Ed se sentiu péssimo porque seus amigos estavam brigando por sua causa. Claro que sim. Eu nunca faria uma coisa dessas. Nem eu. Quem quer que seja, só devolvo a minha casa. Fui eu. Eu fiz isso. Fui eu que quebrei a casa do Harry e escondi. Me desculpem. Foi você? Eu fui até a casa do Bob para devolver o álbum dele. Mas eu quebrei a casa do Harry. Sério? Então foi isso que aconteceu? Eu ia consertar tudo antes de você voltar pra casa. Mas aí... Ed, como você pôde? E esse tempo todo ficamos apontando dedos um para os outros. Crong, me desculpa por suspeitar de você. Me desculpa. Me desculpem também. Nós discutimos por causa das minhas suspeitas. Isso tudo é culpa minha. Me desculpem, pessoal. Tudo bem. Pelo menos tenho a minha casa de volta agora. E por que você foi honesto, Ed? Nós podemos parar de brigar uns com os outros. Então vocês me perdoam? Sim. Mas a casa do Harry está quebrada. O que faremos? Não se preocupem. Eu arrumo pra ele. Eu também quero ajudar. Má, Crong. Não precisam arrumar nada. Eu já arrumei tudo. Tcharam! É como uma casa nova. O que é isso, Ed? Eu quis fazer um pequeno palco pra você. Nossa, o Harry é muito sordudo. Vamos testar o microfone. Sapinhoinhoinho, canta a musiquinha. Todos se reúnem pra cantar juntinho. Mesmo que ele cante a noite toda... Ed se sentiu muito melhor depois de contar a verdade aos seus amigos. Embora os amigos tenham que aguentar a cantoria barulhenta do Harry. Seja honesto. Versão brasileira, Alex. Pobby está trabalhando duro em alguma coisa. Redondinho, redondinho. Assim. Eu acho que ficou bom. Patinho. Pobby estava fazendo um patinete. Ficou muito legal. Vamos dar uma volta. Tudo bem. Segure-se. Não se preocupa. Vamos lá. Nossa, é um patinete. Pobby, Harry. Olá, pessoal. Uau, é um patinete. Que legal. O Pobby se dedicou muito nele. É muito rápido. Harry. Eu posso dar uma volta? Eu também quero. Calma, espere um minuto. Nossa, é muito legal. Tudo certo aqui. Todo o seu. Eu vou primeiro. Não, é muito divertido. A Petty tem um jeito pra isso. Petty, deixa eu ir um pouco. Bruto. Todos se divertiram com o patinete do Pobby. Isso foi divertido, Pobby. É hora de ir pra casa. Eu me diverti muito hoje. Eu também. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchauzinho. Voltem sempre. Tchauzinho. Pobby. O que foi, Petty? Seu patinete é tão legal. Você me emprestaria por um dia? Sim, claro. Mas você não teve muito tempo pra aproveitá-lo ainda. É, tudo bem. Eu posso brincar com ele depois. Tem certeza disso? Eu tenho. Aqui está. Uau. Obrigada, Pobby. Tchau. Deixa eu gostar de amanhã. Tchau. Vai com cuidado. Ui. Uau. Que divertido. Petty foi para casa usando o patinete do Pobby. É amanhã seguinte. Ah, eu dormi muito bem. Ah, é mesmo, um patinete. Ah, que legal. Vou andar nele o dia todo. Vamos lá. Ah. Que legal. E aí? E aí? Onde está? Ah... Hum, astec não dá pra você. E aí? Bye, 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 bye. E aí? E aí? Ah, essa não! Como eu vou montar pro Bob? Uau, outra cesta! Você tá num bom dia! Joga de novo, Bob! De novo? É! Vamos ver! Bob! Ah, está quebrado! Ah, não, Bob! Me desculpem, foi culpa minha! Tá tudo bem! E o que te traz aqui, Patty? Bom, sabe, seu patinete... Ele já está chateado! Se eu contar que eu quebrei o patinete, ele vai ficar ainda mais chateado! O que tem no meu patinete? Ah, bom, seu patinete, eu queria ficar com ele por mais um dia! Ah, claro! Por que não? Ah, obrigada, Bob! Ah, bom, eu te vejo mais tarde! Ah! Ela tá meio estranha! Ah! Ah, o que eu devo fazer? Ah! Ah, é isso! Eu vou fazer outro patinete pro Bob! Hum! Isso deve ser assim! Hum! Agora só precisa disso! Ah! Agora tô pronta pra começar! Ah! Hum! 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 Acho que ficou bom! Vamos fazer um teste! Ah! Oh! O que tem de errado? Ah! O patinete do Bob não fazia isso! Ah! O que eu faço? Patty! Oi! Oi, Lobby! O que é isso, Patty? Eu peguei o patinete do Bob emprestado e quebrei! Então eu fiz outro pra ele! Mas acho que ficou um pouco diferente! Ficou, não é? Eu tô preocupada porque não funciona direito! Eu já sei! Pode não funcionar direito, mas aposto que o Bob vai gostar se decorarmos! Hum! Você acha? Pronto! Pronto! Acabei! Tcharam! O que você achou? Ah! Ficou bonito! Mas não funciona direito ainda! Mãe, mas o que vamos fazer agora? Ed pode nos ajudar O que você acha? Eu arrumo isso em um dia É mesmo? Você é o máximo, Ed Que alívio Vai estar pronto amanhã Eu tô contando com você Tchauzinho Tchau Certo, vamos ao trabalho Isso vai ficar muito bom Ed passou a noite consertando o patinete E amanhã chegou Acabei Ed! Olá, Ed Você já terminou? Bem legal, não é? O que é isso? Estão surpresas, não é? Você pode ouvir música enquanto anda nele Oi, pessoal Oi, Rod O que é isso? Ah, isso É o patinete que eu consertei Nossa, que legal Posso dar uma volta nele? Claro, pode ir Eu ia dar uma volta de teste mesmo Mas, pra que serve isso? Ah! Ah! Não! Não, Rod Isso liga o supermotor Não Rod, o que vocês têm? Eu estou bem Mas é o patinete E agora o que faremos? Oi, pessoal O que está acontecendo? Bom, é... O que vocês têm aí? Ah, isso Eu encontrei no pé da montanha Nossa, são peças importantes do patinete do pop Ah, então podemos usar essas peças para refazê-lo Com a ajuda dos amigos, Patty conseguiu consertar o patinete do pop Se tivéssemos mais um parafuso, poderíamos deixar mais firme Ah, Ed, já está bom Ainda assim, eu acho que devíamos testar Vai dar certo Vamos correr ver o pop Robin, aqui está o seu patinete Desculpa a demora para devolver Tudo bem Por que o patinete está diferente? Ah, está diferente? Como assim? Parece igual para mim Eu acho que vou dar uma volta no meu patinete Bob, vai com cuidado Toma cuidado Vou ter cuidado, não se preocupem É tão divertido Bob! Eu devia ter ouvido vocês e me cuidar mais Patty olhou para Bob e se sentiu muito arrependida e culpada Bob, eu tenho que te contar uma coisa O que foi? Eu quero ser honesta Eu quebrei o patinete que peguei emprestado de você, Bob Então o que é isso? Esse é o patinete que todos me ajudaram a refazer Mas não está certo Entendo Me desculpe, Bob Pelo menos você tentou refazer o pet Desculpe Não, não, tudo bem Ah, esperem O que é isso, Bob? O que é? Bob Bob fez patinetes para os seus amigos Parece que gostaram muito do meu patinete Então, gostaram? Podem andar Patty, por que você não está usando? Eu juntei muito Agora é a sua vez Sério? Sim, é sério Obrigado, Patty Ei, pessoal! Bob, vamos Todos estão se divertindo muito Patty, seja sempre honesta daqui em diante